Na próxima terça, às sete e meia da noite, eu já volto rapidinho, você vai deixar o Luca lá sozinho, é? Vamos tomar um sorvete? Ai, eu não posso ir rapidinho. Para, Matoca, para! Pera aí, rapidinho, não passa a foto lá, vou lá na sua casa. Então, eu queria dedicar essa música bonita, mas só que ela não tá aqui, não. Ah, foi a merda, ela não tá aqui. Eu conheço mentira, eu sei quem é. Você vai aonde que eu se fico assumindo? Eu não posso dizer, Luca, eu não posso, por favor, não insista. É verdade, eu sou o Xadomovo, estou lhe dando o poder, eu sinto o monstro, o óculos. Vocês vão confessar a verdade. Você vai confessar a verdade sobre você, Ladybug, quem é você? Quem é você? Eu sou a Leite. Eu vou descobrir a verdade sobre ele. Uma, duas, duas em seguida